Hoje tem festinha lá na casa do R7 Só vai entrar acima dos 17 E o convite é cinco gato e uma garrafa de red Desce e mexe, desce e mexe Desce e mexe, desce e mexe Só aquelas que praticam cinco sexos Desce e mexe, desce e mexe Desce e mexe, desce e mexe Hoje tem festinha na casa do R7 Só vai entrar acima dos 17 E o convite é cinco gato e uma garrafa de red Desce e mexe, desce e mexe Só aquelas que praticam cinco sexos Desce e mexe, desce e mexe 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 Obrigado.